Eu vou fazer um sorteio aos não sócios e já convido vocês a se tornarem sócios da CDE. Então, nesta noite, faremos um sorteio de cinco índices e mais um cartão sócio por três meses. Então, convida para vocês, o Choco, o Choco que está por aí, vem aqui nos ajudar a entregar os brindes. Temos aqui os meninos, o Flávio Santeiro, o nosso presidente, o Flávio dando apoio para nós e o Choco também. Esses foram a entrega dos brindes. Então, uma sorte para vocês. O Flávio Santeiro, o Flávio Santeiro, o Flávio Santeiro. O Flávio Santeiro, o Flávio Santeiro. O Flávio Santeiro. O Flávio Santeiro. O Flávio Santeiro. O Flávio Santeiro.